Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Feliz For Play E hoje estamos aqui com mais um vídeo de Arma 3 Dessa vez estou jogando aqui como piloto do helicóptero Mas na verdade é só para chegar no objetivo E os caras falando aí eu vou aumentar o valor do jogo Porque é melhor o jogo do que esses caras falando Então o que acontece, eu vou jogar hoje como infantaria Porque o pessoal pediu aí e tal E devido a isso, como a infantaria não precisa Sempre tem movimento, sempre tem bala pra lá, bala pra cá, guerra pra lá, guerra pra cá Então esse vídeo não vai ser Compilado como foi o meu passado Que eu fiz tipo Fui cortando só para as kills diretamente Quando eu estava de sniper Porque quando você está com sniper Demora mais para poder aparecer as kills e tal Como vocês devem entender né Agora como infantaria Eu vou estar sempre me movimentando aí no meio do objetivo Então não tem porque eu ficar cortando direto Então vamos começar aqui tentando pousar né Um grande desafio Porque esse helicóptero aqui Quando você entra como piloto Ou você pousa ou você não sai dele não É certo Então a gente já vai pousando aqui Tá bom Vamos dar um regulado aqui pra pousar direitinho Agora aqui Eu vou parar Tá wilco Ah não Eu vou encarqueir Eu não... O que está acontecendo com você, cara? Tem uma segunda pessoa que me atrapalou em algo e não me filmou. Por que o seu bagulho está no chão? Eu não vou fazer mais coisas. Epic! Shoutout ao meu garoto Rob por me dar uma corrida. Bom, eu não sei onde é que ele está. Vamos ver se a gente mata esse cara aqui, né? Estou pegando um reviver, né? Oh, não! Eu tenho um reviver, né? Um... Estou pegando um... 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 Porque ele não vai largar o carro dele assim né. E não tem como eu correr, porque se eu correr ele me mata né. Então estamos no impasse. É sim, eu vi uma granada ali. Ferrei a granada, muito bem, feliz. Falei, eu vi uma granada ali. Falei, eu vi uma granada ali. Eu vou por esse lado e corre para o outro lado. não sei cadê o cara velho, não sei cadê ele mas pelo menos estou vivo né beleza beleza conseguimos pousar pouso tranquilo é... desembarco tranquilo também né como vocês puderam observar bora lá que é tenso agora só estava querendo tensão, é agora tem tensão posso deixar a câmera sempre recuado assim porque... eu vejo melhor né, tenho um campo de visão maior do que assim vocês podem ver que o mapa está azul ali no GPS na minha direita aí do neco agora está roxo quando fica azul é porque é o meu time né, o azul que está pontuando quando fica roxo até tem dois times disputando aaaah pra ver quem fica com mais a gente no objetivo né realmente não eles saíram ali perto de mim a gente vai lá atrás do helicóptero né o helicóptero pousou ali e a gente vai lá opa ah tá amigos esse pessoal que está falando nem são amigos tá é bom é bom ficar ouvindo ele as vezes pra poder saber mais ou menos o que está acontecendo falam as coisas meio sem sentido as vezes mas muitas vezes contribui também muitas vezes contribui também tem ninguém aqui tiro pra lá, bora lá então nao tá ali no potato ali que é perigoso hein, não tá aberto Eu vou matar o cara que está tentando me atacar Bora seguir na lenda ali Isso daí porque eu estou com a arma do Apex e eu não tenho Apex Opa, tiro Acho que vou invadir a torre 1 e tem inimigo na torre 1 Eu vou matar o cara que está tentando me atacar Eu acho que não vai vingar não Nossa, o cara está chegando atrás de mim Bora lá, na torre, vamos invadir aqui O cara conseguiu matar, a gente invade Vingou Eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda A gente ajuda a reviver os amiguinhos Ganhar alguns pontos extras Bora lá, bora lá Top 4, Power 5 Vamos revivendo eles, que a gente ganha pontos Domina mais objetivos, ganha mais pontos Fica mais perto de ganhar o jogo Opa, tiro Tem mais agonha em cima mesmo Tem mais agonha Tem mais agonha Vini Take cover the table Go there Vini Your ovens You're one of the bopards Men of the tower Go there Tampouro Tampouro Tem mais em mim não Eu vou ver o vini Tem o cara desse aqui, tampouro E ele está aqui, tampouro Tem mais em mim Ah é isso aí isso é o arma 3 tá pra quem não conhece o arma 3 isso é uma 3 não é só snap ou não na hora que eu tava terminando de reviver abortei me mexia abortei olha aí e 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 aí a pouca bala agora não posso pegar minha arma de volta parece aqui a mãe a pouca bala então vamos ficar com nossa filha o cara no teto aí vai morrer velho vamos lá ok eu vou stop scaring em bro o 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